Que essa semana tá recheada de cacá na minha loja, tá? E hoje você vai conhecer comigo uma ótica muito especial aqui pro estúdio. Oi queridos, mais um episódio de cacá na minha loja, o episódio de hoje está muito especial porque eu consegui ir até a nossa loja, a Junker, que fica em Sorocaba. E conhecer pessoalmente o nosso querido Alisson, o nosso cliente que já tem tempos aqui com a gente. Nós somos o estúdio que tá tomando conta do projeto de franquias da Junker. E eu fui até lá, a loja, pra conhecer a aplicação e validar tudo o que a gente tá fazendo aqui em projeto. Então é a oportunidade de vocês verem como que fica o resultado final de um projeto do Cacá Store Design. Vou explicar pra vocês algumas estratégias, vamos ter um bate-papo ali também com o Alisson. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse episódio. Depois comenta aqui abaixo pra mim o que vocês estão achando dessa série Cacá na minha loja. Então, bora lá! A história do estúdio Cacá Store Design com a Junker já começou tem um tempo. Nós começamos a fazer o piloto lá em Caicó, que é a cidade de origem do Alisson. E quando o Alisson procurou a nossa empresa, a gente começou a trabalhar a parte de identidade da marca, né? Qual que era a personalidade, o que a gente gostaria de trazer isso e conectar com qual tipo de público. Até então, a gente tinha uma abordagem e de repente a gente descobriu que a Junker, ela tinha esse apelo mais despojado, jovial, com essa atmosfera de bem-estar. E trazer isso pra dentro de loja foi uma das solicitações que o Alisson fez pra gente. A gente começou, na verdade, com óticas Araújo. Sim. Aí tava o projeto quase pronto, aí a gente não sentiu que era aquilo, aí mudou tudo. Exatamente. Não, Cacá mudou tudo, agora a gente vai ser a nossa marca. E tamo aqui hoje já com quatro unidades. A primeira em São Paulo, que é essa que a gente tá hoje. E tamo fazendo agora a formatação de franquia. Acredito que em julho agora a gente já começa a questão da franquia. Fazer as vendas de franquia, pra gente levar a Junker pra todo o Brasil. E eu fico muito feliz em estar junto com o Alisson, podendo participar de todo esse processo, de toda essa transformação de maturidade também de marca. Então a gente vem acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento. E a gente acredita muito no produto, acredita muito nesse projeto. E eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso, vai colher muito resultado, né Alisson? Com certeza. Uma coisa que a gente trouxe pros projetos das óticas é essa estrutura de lounge. Quando a gente consegue fazer essa estrutura, colocá-la dentro do projeto, a gente quebra uma hierarquia, que é aquele padrão de atendimento frontal. Agora, com esse novo formato, a gente consegue ter um atendimento lateral. A gente fica muito mais próximo do nosso cliente. E isso favorece uma intimidade e um acolhimento melhor. Então o cliente e o seu atendente, eles ficam mais próximos e aí a gente consegue ter uma relação mais próxima um do outro. Outra estrutura que eu gostaria de mostrar pra vocês também é a parte das estantes que a gente trouxe aqui pro projeto da Jonker. O que que acontece quando a gente tá trabalhando com ótica? A altura entre os vãos, eles têm que ser no mínimo 20 centímetros. A gente não pode trabalhar com um vão menor, porque isso dificulta até o manuseio do produto, tá? E essa altura superior, a gente trabalha em torno de 1,75m, porque isso fica confortável pro seu cliente manusear o seu produto e também poder visualizar melhor a exposição dos seus óculos. Aqui a gente também trabalhou com uma estrutura de armazenamento. E o que eu vejo muito de erro em óticas é a altura das gavetas erradas. Notem aqui, ó. A gente colocou um vão pequeno e a gente geralmente já deixa as colmeias separadinhas aqui pra que cada óculos fique bem organizado. Então você consegue pegar uma bandeja, colocar os óculos ali pro seu cliente, levar no ponto de atendimento e aí fazer um atendimento mais favorável pra você e pro seu cliente. Notem também a estrutura de espelho. Quando a gente tá fazendo o projeto, a gente se preocupa muito com o ritmo de exposição. Então quando eu coloco prateleiras dessa maneira e eu consigo interromper com alguns espelhos na forma vertical, principalmente mostrando busto, isso é importante porque você simplesmente valoriza não somente o rosto, mas também o colo. Isso pra ótica é fundamental. Então a gente consegue dar um pouco mais de equilíbrio e também de ritmo expositivo quando a gente consegue fazer essa mescla entre espelho e prateleira. Olha aqui que interessante. A gente coloca o óculos e a cliente consegue ter a visualização do busto, do rosto. Isso fica muito mais charmoso, consegue valorizar muito mais a sua peça. Vamos falar um pouquinho de espaço instagramável, que eu sei que vocês adoram isso. Só que qual que é o maior erro do espaço instagramável? É achar que você precisa colocar e pendurar o unicórnio cor de rosa aí pra você fazer sucesso. Na verdade, o que você precisa é colocar nesse espaço instagramável o valor e o propósito da sua marca. Pode ser de uma maneira simples, assim como o que a gente fez aqui. É interessante que tenha apelo visual? Óbvio, tem que ter apelo visual. Mas dessa maneira a gente coloca aqui os valores, que é os valores da nossa marca, coroamos aqui com essa parte decorativa e colocamos aqui o balanço nessa pegada despojada que tem tudo a ver com a marca Junker. Ah, tá gostando do vídeo? Quer se tornar referência e também ter um projeto exclusivo pra sua marca? Então, preencha o formulário que tá aqui na descrição, que logo o Julinha da minha equipe entra em contato com você. Seguimos com o vídeo, então. Quando a gente começou os estudos iniciais da Junker, a princípio a gente não tinha essa exposição. O que que acontece? Pra esse PDV foi necessário trazer essa estrutura de vitrina expositiva, porque aqui a gente tinha pouca área de parede. Então, a gente trouxe essa vitrina expositiva, porque dessa maneira a gente consegue expor os nossos produtos pra explorar a área de vitrina e ao mesmo tempo a gente consegue explorar a área de exposição de produto. Deixando ele muito mais interessante e até mais fácil de você manusear o seu produto, caso o seu cliente queira algum produto que esteja exposto na sua vitrina. De início, a gente acha que não é possível fazer online, que geralmente o arquiteto coloca mil e uma dificuldade, que tem que medir, que ninguém sabe medir, que só ele que sabe medir. No começo você acha que não vai, mas com o auxílio das meninas, manda o manual, como é que faz as medidas, tudo. Manda a foto, aí você começa a ter mais segurança e quando vê realizado você vê que é capaz. Hoje a gente já vai na quarta loja no trabalho online com a KK, e acredito que todas elas vão ser desse jeito. Todas elas vão ser esse projeto de arquitetura online, que a gente consegue um profissional de qualidade, mesmo ele estando distante, porque que nem eu sou lá do Nordeste. Tem cidades pequenas que a gente não consegue um arquiteto na qualidade, no padrão que a gente busca. Foi emocionante, né? Você vê assim que o que você acreditava foi realizado. Muitas vezes o pessoal não consegue ver igual o projeto, porque não coloca o que o arquiteto pede, né? Não coloca o material, não coloca a mesma textura. Aqui se a gente for ver o 3D, está exatamente igual, idêntico, porque a gente usou as cores, usou as marcas, usou tudo o que a arquiteta pediu. Queridos, espero que vocês tenham gostado do projeto do Alisson, da Junker. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo especial de clientes, basta preencher o formulário que está aqui na descrição. E é claro, veteranos, bora lá compartilhar essa aula com mais uma pessoa aí da sua lista. Combinado? Então, um beijo especial da KK pra todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.